O presidente em exercício Michel Temer participou agora há pouco da Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional que acontece em Brasília. Durante o encontro assinou o termo que define prazo de 180 dias para o governo federal apresentar uma nova proposta da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. A nova política vai ser definida a partir das diretrizes aprovadas nesse encontro. Quando nós vemos as diferenças regionais, nós temos que fazer gestos e atos tais como este que aqui está sendo hoje finalizado. É resolver o problema das desigualdades regionais em favor do norte, nordeste, centro-oeste, mas também em favor do sul e sudeste. Ou seja, todo o Brasil ganha com esta extraordinária evolução.